É Minha e JP, é JP e Mila, tá aqui o jeitão? Ela botou no baile, toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensa na mina gostosa Não sou gostado em nada, já tô cheiro de maldade Não sou gostado em nada, já tô cheiro de maldade Não sou gostado em nada, já tô cheiro de maldade Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que ela gosta do toalhinho desse trache Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que ela gosta do toalhinho desse trache Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que ela gosta do toalhinho desse trache Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que a minha gosta do toalhinho desse trache É Minha e JP, é Minha e JP, é JP e Mila, tá aqui o jeitão? Eu tô no baile, toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensa na mina gostosa Não sou gostado em nada, já tô cheiro de maldade Não mento que as amigas, então falem a verdade Eu sei que ela gostou em nada Música